Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje, olha quem tá aqui comigo A Kidd, que é Kidd muito comportada Então ela tem alguns benefícios Ela aparece mais nos vídeos porque ela é muito comportada Né meu amor? Eu sou, sou comportada Eu sou doce da minha vida E hoje eu vou fazer um vídeo sobre o assunto Que algumas pessoas me mandam perguntinhas Então eu pensei, nunca falei sobre esse assunto Aqui no Youtube, então eu vou fazer um vídeo Compilando algumas das informações que eu acho mais importante E vou esclarecer lá no Youtube E o assunto, como vocês já viram, vai ser sobre adaptação de chinchilas Adaptação de chinchilas com outras chinchilas Filhote também, adultos Eu já passei por isso e eu vou dar assim a minha experiência E falar algumas coisas a mais também Que eu descobri de acordo com algumas pesquisas Pra ajudar você que quer fazer adaptação desses peludinhos Vou soltar a Kidd enquanto eu faço o vídeo Porque eu acho uma judiação, ficar no colo ela fica doida pra sair Então, vai lá Kidd Então como eu falei algumas informações Eu vou retirar da internet, de alguns sites Que geralmente eu dou uma olhada, uma pesquisada Eu vou deixar aqui no box de informações, todos eles listados Inclusive um deles eu sempre mando o link pra quem me pergunta sobre adaptação Porque eu acho que ele é bem completinho Inclusive foi ele que eu pesquisei a primeira vez Quando eu fui adaptar o Mickey e a Kidd Que foi a minha primeira chinchila Pra quem não sabe E a Kidd, que é essa que tava aqui comigo agora E sobre adaptação de chinchilas A primeira coisa que você tem que saber Caso você esteja querendo, assim, comprar uma outra Pra fazer companhia pra sua chinchila Não é fácil Não é rápido Na verdade pode demorar bastante E na verdade, na verdade, na verdade Às vezes pode acontecer de nem dar certo De acordo com as minhas pesquisas A adaptação entre chinchilas, tipo, dá certo Não depende exclusivamente do cheiro dela Sim, ela se adapta uma ao cheiro da outra Então, se uma chinchila se adaptar ao cheiro da outra É praticamente certo que vai ter sucesso nesse processo de adaptação Portanto, como eu falei Pode ser que aconteça de não dar certo E as chinchilas terem que viver realmente em gaiolas separadas Então, o que você vai precisar se você quiser fazer adaptação de duas chinchilas? Primeiro que você vai ter que ter duas gaiolas Ou seja, a chinchila que você já tem, provavelmente Vai estar vivendo lá na sua gaiola Você vai ter que ter uma outra Porque elas têm que passarem um tempo só se olhando Sentindo o cheiro uma da outra Sem ter o contato Porque pode ser que aconteça uma briga E também, se for entre macho e fêmea Você nunca deve enfiar um macho na gaiola da fêmea Tem que ser sempre o contrário Você tem que introduzir a fêmea da gaiola no macho Mas isso depois de algum tempo de adaptação De algum tempo que eles estão ali um de frente pro outro Porque eles podem realmente se machucar Se você sair colocando uma chinchila dentro da gaiola da outra Pode dar uma treta Mas uma treta, sai briga feia Eu vou falar do processo como eu fiz E ao mesmo tempo eu vou acrescentando algumas informações Que eu descobri na internet Que é o seguinte Vamos falar sobre adaptação de adultas Primeiro, adaptação entre chinchilas adultas Normalmente ela é mais demorada Demanda mais tempo E tem mais chances de dar errado Então é, obviamente você vai precisar ter pelo menos duas gaiolas Principalmente por causa de dar errado Que já vai ter que estar uma ali vivendo em cada gaiola E cada gaiola, lógico Tem que estar munida ali de alimentação, bebedouro Tudo certinho E as chinchilas podem se tornar bastante agressivas Uma parte da outra quando elas não se conhecem Então você não pode deixar as gaiolas grudadas Você vai colocar a uma distância que elas não possam se tocar Apenas se ver E ali, obviamente, vão estar sentindo o cheiro uma da outra Porque já aconteceram casos De chinchilas terem até seus dedinhos arrancados Em briga, porque as gaiolas estavam grudadas E elas ainda estavam se adaptando E uma chinchila arrancou o dedo na outra É, morder barriga Entre outras coisas que a gente quer aqui evitar, né Aí você vai colocar ali a gaiola uma em frente à outra Sem encostar E você vai prestando atenção Se você notar que elas estão muito estressadas Que você vai perceber que elas estão, assim, querendo brigar É, seria bom que você colocasse uma gaiola em cima da outra Pra que só sentissem o cheiro E ouvissem uma outra sem o contato visual Que estimula ali, de repente, um estresse maior Aí você notou que deu uma tranquilizada, dá pra botar as duas uma de frente pra outra de novo? Vamos tentar Coloca de novo uma gaiola de frente com a outra Sem encostar E vai prestando atenção em como é que tá aquele envolvimento Aí, se você observar que elas já estão parecendo ali bem tranquilas Diante uma outra ali com a gaiola Não tem mais estresse Você pode tentar fazer o seguinte Você vai grudar as gaiolas Pra que elas tenham ali, de repente, um contato mais próximo Só que você tem que ficar sob supervisão o tempo todo Então é bom que você faça, de repente, no final de semana, se você trabalha, estuda Porque daí você pode ficar de olho o tempo todo Junta as gaiolas Vê o que acontece E se você achar que deu tudo certo Tá tranquilo Deixa por mais alguns dias Vai sempre observando Sempre observando Se você vê que não deu certo Já separa E aguenta mais uns dias Porque o negócio pode ir longe Eu acho que o processo de adaptação do Mickey e da Candy Levou aí, hum, faz tanto tempo Mas eu acho que foi entre um e dois meses Acho que um mês e meio O negócio foi longe Eu cheguei a achar que não tinha mais sucesso Que não ia dar certo Mas graças a Deus, depois deu É engraçado que nessa época Eu tive que adaptar as duas Eu achei, meu Deus, não vai dar certo Tem que ter duas gaiolas e tudo mais Aí passou esse estresse Adaptaram Aí nasceram os filhotes Que são as minhas outras três chinchilas Aí aquela questão toda também Tem que separar do macho e etc Eu falei, meu Deus, de novo isso Aí tinha que castrar o Mickey Porque eram todas as fêmeas Eu falei, ai, meu Deus, de novo Toda aquela confusão Mas no final o desresolveu A gente precisa ter muita, muita calma Não precisa de afobação Já providencia uma segunda gaiola E, filho, segura na mão de Deus e vai Vai fazendo os testes O importante é elas não se machucarem Aí o próximo passo Depois de você já ter colocado a gaiola grudada E você ver que elas estão indo bem É você fazer um passeio ali Supervisionado com as duas Aí é a hora de tomar muito cuidado É a hora que eu fiquei muito tensa Eu soltei a Candy e o Mickey no banheiro E eu também pedi pra que o Eduardo Meu namorado ficasse junto Pra caso acontecesse alguma coisa Eu tava com muito medo E é importante você tentar se manter calma Porque você passa aquilo Aquela sensação, né, pra elas Então fica tranquilo Mas, assim, muito atento Então você vai soltar de olho o tempo todo Eu acho que eu não tenho nenhum vídeo dessa época Ou talvez eu tenha Se eu achar eu vou colocar aqui nesse vídeo pra vocês verem A Candy, ela era menor do que o Mickey nessa época Ela era ainda bebê Bebê, assim, não muito jovenzinha Mas ela era bebê Quando eu soltei os dois juntos O Mickey, ele queria ir pra cima dela Encher o saco dela Ela era pra ser pequenininha Teve um dia, inclusive Que durante um passeio Que não deu muito certo Foi, claro, um dos primeiros Se não o primeiro O Mickey deu uma mordida no nariz dela E chegou a sair sangue do nariz dela Sério Ela tem até uma cicatrizinha aqui no nariz Porque foi uma mordida que teve no passeio E aí eu ficava super mal Achava que não ia dar certo Aquela coisa Ai, meu Deus Ela se machucou Aquela coisa Mas eu nunca perdi as esperanças E continuei É muito trabalhoso Então há muito cuidado E o engraçado Pra vocês verem como durou Foi longe o negócio Demorou muitos dias A Candy cresceu Simplesmente a Candy cresceu Eu, lógico, que depois desse acidente Eu voltei pro passeio anterior Deixei mais um tempo Não, não tava na hora, né Realmente Vamos continuar aqui Deixando as galhadas Uma de frente pra outra E quando eu percebi Que poderia fazer de novo Quando eu soltei os dois juntos A Candy já tava maior do que ele Mas assim, bem maior Ela tava grande Quando ele tentava ir perto dela Porque ele tentava mostrar a dominância A Chantila mostra a dominância Uma pra outra Meio que ficando sob as costas Como se fosse o cupular Aí fica assim Por cima das costas E ele queria fazer sinal o tempo todo E antes ela fugir Dessa vez, quando ele foi Menina A Candy Simplesmente levantou assim Na frente dele Que nem elas fazem Pra esguichar um xixi Elas ficam sob as patinhas As patinhas traseiras Assim E levantam assim E ficou super grandona Pronto Sossegou Foi pro canto dele E a partir daí Deu tudo certo Ele percebeu naquela hora Que quem mandava Era ela As fêmeas Elas são naturalmente Maiores que os machos Então a partir do momento Que ela mostrou Oi Candy A partir do momento Que ela mostrou Que não Que não tava tudo bem Que de repente Ela que seria a dominante Ele ficou quieto no canto dele E foi acostumando assim E no final Eles dois conviveram Super bem juntos Dormiam juntinhos O Zumi Kim Amava a Candy Muito Eu digo amava Porque ele já faleceu Já faz um tempo Já falei isso Em vários vídeos Aqui no canal Hoje em dia Eu tenho a Candy As três filhotes E vivem todas juntas Super tranquilo Mas Foi um negócio assim Muito, muito complicado Pensem Pensem muito bem Antes de adquirirem Outra chinchila Principalmente se for Pra formar um casal Esse foi o processo Que eu fiz Mas o que é o ideal De repente Pra você ter um sucesso Mais fácil Nesse processo de adaptação De chinchilas O que é recomendado Antes de soltar as duas juntas Quando você vê Que elas já estão ali Bem tranquilas Com a goela grudada Você trocou ali A maravalha Tipo, limpou a gaiola Deixa dois dias Normal Chinchila lá usou Por dois dias Troca elas de casa Uma vai sentir ali O cheirinho da outra Deixa por mais dois dias Deu dois dias Troca, destroca de novo Pra que uma se acostume Ainda mais com o cheiro da outra E aí tenta fazer O passeio delas juntas E isso ajuda Com que você tenha Uma chance ainda maior Porque a chinchila Vai estar ali Se adaptando ainda mais Com mais proximidade Ao cheiro uma da outra Se você notar Soltando elas juntas Que ainda estão brigando muito Que você está tendo que separar Você pode repetir Esse processo De trocar de gaiola Vale a pena Tentar fazer o seguinte Tá ali a maravalha sujinha De dois dias Pega a maravalha Esfrega no corpo Por exemplo A Candy está na gaiola dela Dois dias Eu vou pegar essa maravalha Que estava na gaiola dela Esfregar no corpo do Miquinho Pra ele ficar com aquele cheiro Mesmo dela Deixar ele lá mais dois dias E faça o mesmo Na Candy Pra um ter o cheiro do outro E aí você tenta novamente A adaptação Soltar juntos Se mesmo assim Ainda continuar Aquela dificuldade Não que seja De um dia pro outro Tem que ser persistente Mas você notar Que não está rolando Talvez você possa começar A pensar Em ter que criar Separados Ou realmente Pedir ajuda De algum profissional Porque no caso Eu só estou passando A minha experiência Mesmo Como criadora De quatro chinchilas Na minha casa Sobre a adaptação Entre filhotes De chinchila Costuma ser bem mais tranquila Porém É importante Que você nunca coloque Uma chinchila Fêmea junto Com uma chinchila macho Um casal Quando a fêmea Tiver menos de oito meses Ela tem que ter pelo menos Oito meses Que é quando ela atinge A maturidade sexual E a partir dos oito meses A fêmea já vai estar aí Com o organismo desenvolvido Pra iniciar uma reprodução Se for o caso Agora se você quiser Juntar um casalzinho Desde o início mesmo Desde filhotinho É importante que o macho Tenha pelo menos Quatro meses De diferença da fêmea Então um exemplo Você tem ali Um filhotinho bem novinho Um macho De dois meses Acabou de desmamar Então se você quiser Criar ele desde novinho Com uma fêmea Fazer um casalzinho Então que a fêmea Tem ali pelo menos seis meses Que são esses quatro meses Que vai dar ali Uma margem de segurança Até o macho crescer E se interessar pela fêmea Ela já vai estar Pelo menos toda desenvolvida E eles vão ter crescido Desde novinhos juntos Então a adaptação Torna-se muito mais simples Aí se de repente Eles não foram criados Desde novinhos juntos Tem que fazer também Assim como os adultos A questão da troca de gaiola Em ambos os casos Tanto nas adultas Quanto na adaptação Entre filhotes Depois desse período de troca Depois de você soltar Pra passeios coletivos Tá na hora de você Tentar colocá-los Na mesma gaiola Então você vai fazer o seguinte Se você tiver uma terceira gaiola É a melhor coisa Porque vai ser um território neutro Se não tiver Troca tudo da gaiola Deixa tudo limpinho A gaiola do macho Aqui ele ficou E você nunca vai colocar O macho na gaiola da fêmea É sempre a fêmea da gaiola do macho Deixa tudo limpinho E coloca a fêmea na gaiola do macho Deixa ele explorar Vê o que vai acontecer Deixa ele se encontrar E perceber alguma coisa Não tá dando certo E já retira E você vai tentando E aquela coisa Volta pra um Em frente ao outro Faz a troca de novo Até dar certo Seja persistente Uma hora dá certo E o que você pode fazer Também pra você observar O comportamento deles É você introduzir Onde uma gaiola Não vai deixar ali o dia todo Porque é a primeira vez Que você tá fazendo isso Observa bem Deixa umas duas horas Tira Você pode depois Colocar no mesmo dia Mais um pouquinho Até você se sentir totalmente confiante De que eles podem passar um dia inteiro juntos E também fora da sua supervisão Você vai notar quando tá dando certo E quando não tá Porque eles brigam E sobre adaptação É isso que eu tinha pra falar pra vocês É uma coisa árdua É um serviço árduo Cansativo Vai demandar alguns dias De repente você também vai ter que gastar um pouco mais Comprando uma outra gaiola Que foi o que aconteceu comigo E não se esqueça de dar um like Se você gostou desse vídeo Se inscrever no canal E também me acompanhar nas redes sociais Eu sou Bae Carla Soares Em todas as redes sociais No Instagram Onde eu mais bato papo com vocês Então me segue lá Que é endivinha que dá tchau pra todo mundo Dá tchau pra galera Você já correu bastante, né? Tchau Tchauzinho Tchau, tchau Tchau Tchau